Saudar a todos com a paz do Senhor Eu quero ler o texto que está no meu coração para transmitir a mensagem de missões Livro do Gênesis capítulo 45 O versículo primeiro está escrito Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele E clamou Fazei sair daqui a todo varão E ninguém ficou com ele Quando José se deu a conhecer a seus irmãos E levantou a sua voz com choro De maneira que os egípcios o ouvia E a casa do faraó o ouviu E disse José a seus irmãos Eu sou José Vive ainda meu pai E seus irmãos não lhe puderam responder Porque estavam pasmados diante da sua face E disse José a seus irmãos Peço-vos, chegai-vos a mim E chegaram-se Então disse ele Eu sou José, vos irmãos Vos irmãos, vos irmãos A quem vendeste O vendeste para o Egito Agora Pois não vos entristeçais Nem vos pese os vossos Aos vossos olhos Por me haver desvendido para cá Porque para a conservação Ou salvação de vidas Deus me enviou diante da vossa face Amém Quero estar sentados Quero aproveitar para transmitir A minha saudação a todos os internautas Os irmãos que estão fora do país Amigos E quero agradecer a Deus Pelo privilégio de poder estar Ministrando esta noite Nos gideões E tendo em vista A minha insignificância Elevo a gratidão a Deus Pela oportunidade a minha cedida Ao pastor Gilmar Miguel Muito obrigado Sua muito digna esposa Missionária Inês Seu filho Pastor Abner Muito obrigado Por ter me dado Esta oportunidade De poder servi-lo Pastor Adriano Muito obrigado Pelo carinho A receptividade Como também Pastor Carlinho Como vice-presidente da igreja Pastor Silas Pastor Suzy Muito obrigado a todos Em vossos nomes Externo a minha gratidão A toda a coordenação A equipe da recepção Todos os envolvidos Na coordenação Deste grande congresso Deixo a minha gratidão Como também Aos amigos Murilo A Cláudia Fagundes Reverenciar Os pregadores Que já me antecederam Os que virão Pós mim E entre eles está Pastor Juliano Um prazer E também Agradecer a Deus Pela vida Do secretário nacional De missões Senami Pastor Saulo É muito bom Revê-lo E ouvi-lo Falar de missões Queridos Tomando por base Esse texto Como eu fui convidado Para um congresso De missões É pertinente Despertar em nós Alguns segredos Missionários De uma forma Contundente Por isso Que eu gostaria De falar-lhes Sobre Entre a razão E a graça Digam comigo Entre a razão E a graça Quando nós Analisamos O contexto Da razão Não precisa Ater detalhe É o direito Que você tem Diante de umas circunstâncias Em todos os aspectos Quando falamos De graça Falamos De benevolência No contexto Literal Quando nós Observamos O projeto Missionário O quanto Deus investiu A gente Fica perplexo Por observar O investimento Do próprio Deus Em resgatar O ser humano Se nós Analisarmos O capítulo Primeiro Do Gênesis Ele está Falando Da criação A criação Como um todo Capítulo 2 Vem a criação Do ser humano Como também A criação Do Éden Capítulo 3 Vem a decepção A queda Do ser humano E daí Por diante Capítulo 6 Vem o ápice Do pecado Onde Deus Tem um direito Tem razão Veja que o próprio Deus Abre mão Do seu direito Pois a Bíblia diz Que a ofensa O pecado Do ser humano Cheira mal As narinas De Deus Então Deus Decide Que vai Abrir mão Vou dar fim Vou dar cabo Nenhuma palavra Direta Vou desistir O homem Não merece O que eu fiz Eu vou acabar Com ele Vou destruí-lo Os animais Os répteis As bestas Feras A terra Tudo Do que eu criei Eu vou desistir Por conta Da influência Do pecado Na vida Do ser humano Paulo diz Que este pecado Criou uma barreira Que se nós Observarmos Capítulo 5 Aos romanos Paulo diz Que o pecado Aumentou Abundou E o capítulo 6 Do Gênesis Mostra isso Pois a epígrafe Diz Que toda a raça Humana Degradeou-se Pelo pecado Então é quando Deus vem E fala Decide O que eu acabei De citar Porém Deus sanciona Deus determina Desistir do homem Então Quando Deus Sanciona A destruição Ele abre mão Da razão Ele abre mão Do direito E a Bíblia diz Que a graça Vem Se os irmãos Analisarem A epígrafe Pastor Wesley Do capítulo 6 Está lá Na maioria Das versões Degradação Geral Do gênero Humano Porém Depois De sancionada Deliberada A destruição A Bíblia diz Que Noé Achou graça Aos olhos De Deus Ele abre mão Da razão Ele abre mão Do direito Ele suporta A ofensa Ele suporta O pecado Do homem E o enche De graça E pela graça Oito seres humanos São preservados Da destruição Capítulo 7 Vem a Destruição Capítulo 8 Do Gênesis A própria A própria graça Vai tirar Maué E sua família Da arca E Deus Lhes dar o direito De recomeçar Porém Do capítulo 9 Ao capítulo 11 Os irmãos Hão de perceber Que a influência Do pecado Deteriora O ser humano De novo E aqui Toda Os três Descendentes De Noé E as suas Proles Foram ludibriadas Pelo pecado Mais uma vez Ofendem a Deus Capítulo 11 Termina Com uma confusão Toda a raça Humana Na diretriz De Cã Sem E Jafé Se espalham No planeta Sem Deus Sem contexto De adoração Sem contexto De aproximação E se voltam A adorar O sol A lua As estrelas Os astros Distantes De Deus Interessante É se você Analisar Em um contexto Proporcional Sai da razão Humana Do capítulo 1 Ao capítulo 11 Do Gênesis Você vê Criação Você vê Queda Você vê Recomeço E você vê Decepção Capítulo 11 Do Gênesis Se você Fizer uma proporção Nos 31.189 Capítulo Da Bíblia Os 11 primeiros Capítulos Vão dar 0,92% Menos De 1% De toda Bíblia Se você Analisar Na forma De versículo Você fica Assustado Porque os 11 Capítulo Tanto Mas comum Ferreira De Almeida Atualizada Corrigida São 209 Versículos Os primeiros 11 capítulos Na versão Na Pexita Na King James Na Thompson 209 Versículos Se você Pega 209 Versículos E faz Uma proporção Para os 31.100 Versículos Arredondando Porque Há 102 103 104 105 Dependendo Da versão Arredondamos Em 3.100 Versículos Vai dar 0,96% Menos De 1% Tanto No capítulo Como no versículo O interessante É que Toda A Bíblia Menos De 1% É criação É queda Recomeço E decepção Você analisa 91% Da história Bíblia É missão É investimento No resgate Do ser humano Se você Analisar No contexto 69% Deus entregou A Israel E 22% De toda Bíblia É a história Da gloriosa Igreja De Jesus Se você Analisar Este contexto Porque no capítulo 12 Começa O projeto De resgate No capítulo 12 Do Gênesis Deus vai Colocar em prática Um projeto Espiritual Capítulo 12 Versículo 3 Disse ele Abraão Por meio De você Eu vou Resgatar Eu vou Abençoar Todas as Famílias Da terra O projeto Entra Em ação Porém Quando nós Analisamos O desenvolver Do projeto De resgate Abraão Aceita E logo No capítulo 12 Vem Uma das maiores Crises Uma das maiores Ameaças Para denegrir Para destruir O projeto E se chama Fome A fome Ela não Estende-se Há muito Tempo Mas Ameaçava Parar Com o projeto Missionário Então Deus Manda Abraão Descer Para o Egito Enquanto a fome Passava O projeto Subsistiu A primeira Fome Para Abraão Gera Isaac O projeto Continua Capítulo 26 Do Gênesis Vem a mesma Ameaça A Bíblia diz Que a fome Ameaça O projeto Missionário Mas Deus Não desiste Vai a Isaac E diz a ele Não desce Para o Egito Aí Isaac Vai ser Protegido Em Esquerá Um lugar seco Um lugar Inóspito Mas lá O projeto Sobreviveu Lá O projeto Continuou Tentaram Coibir Mas o projeto É maior Do que as adversidades Ele sempre Sobrevive Porque foi Deus Que criou Capítulo 37 Do Gênesis Vem Jacó E a Bíblia diz E mostra uma das histórias mais lindas Para a preservação Para a preservação do projeto Porque através de Jacó O projeto Desabrocha O projeto Vai tendo nome Israel O projeto Vai ganhando corpo O projeto Vai ganhando vida Mas infelizmente O projeto Vai se desenvolver Com competitividade Com disputas Com disputas Com inveja E com brigas Se você lê o capítulo 30 Do Gênesis A Bíblia mostra Que quando Lia Gera Rubem Simeão Levi E Judá Raquel Envolve-se de inveja A Bíblia diz Que aqui começa A competitividade Raquel vai a Jacó E com inveja Com ira Pede filhos Ele diz Eu não estou No lugar de Deus Em vez de orar Ela vai entrar Em competição Ela pega Sua serva Bíblia E diz Estar aqui A minha serva Gere filhos Nela Para ser meu Se você observar Despertou A Léia Ou Lia Lia Vendo que demorou Até gestação Pega também A sua serva E dá a Jacó Para que agora Houvesse disputa E competição Os dez primeiros Filhos De Jacó Os dez primeiros Frutos No contexto Coletivo Do projeto Crescem em disputas Em meio A invejas Os dez primeiros Filhos De Jacó Crescem Em um ambiente Que não sabia O que era Perdão Só sabia O que era Briga Discussão E disputa Porque isso Está na Bíblia Dentro de casa Era isso Que acontecia A disputa A disputa A briga Familiar Vai acabar Com o nascimento De José Quando José Nasce Raquel Agora não vai mais Criticar Lia Mas vai adorar A Deus Agradecendo A Deus E dizendo Ele vai me dar Outra Ele vai me dar Outra Ele vai me dar Outra Agora José Vai crescer Em um ambiente Sem competitividade José Vai crescer Com a experiência Do Valdo Jaboque Em oração Do Pai José Vai crescer Vendo o Pai Se humilhando Diante do Seu Tio Pedindo perdão Para o projeto Continuar Diga para quem Está ao seu lado O projeto Tem que continuar Diga para ele Nesta noite Eu vou sair daqui Esquecendo Que eu tenho razão E vou dar prioridade A graça A Bíblia diz Que Jacó Ama José Porque era filho Da velhice Quando ele não Esperava mais José vem Na sequência Benjamim E com a morte Com a vinda De Benjamim Vem a morte De Raquel Agora José Vai ser criado Pelas mulheres De Jacó Mas ele era amado Pelo Pai Então é por isso Entre outras questões Que Jacó Vai lhe dar Uma túnica Diferenciada Aquela túnica Não era simplesmente Honra Eu tive recentemente No Egito E aquela túnica Simplesmente Era o cargo De supervisão Ele agora Era o chefe Dos irmãos Aquela túnica Lhe dava direito Por isso Que a Bíblia diz Que tudo De errado Que os seus irmãos Faziam Ele trazia Para o Pai Não era fofoca Era direito De função Era supervisão Era cargo De chefia E tinha que passar Para o Pai Gostasse ou não Papai vai ter que saber Eu fui nomeado Para isso Agora era o chefe O penúltimo Quebra a lógica O direito De chefiar Era derrube Mas agora Por conta do amor Jacó o nomeia Portanto Chega o capítulo 37 O chefe O menino Aparentemente 16 A 17 anos Está subindo Está na mídia Está crescendo Na casa dos 10 Só dava a ele Sabe quem é chefe agora? José Então não deixa Ele crescer Não É inexperiente Mas chegou ali Sem contenda Chegou ali Sem competição Chegou ali Sem passar Por cima De ninguém Olha A mão Tem cinco dedos E nenhum Entra na veia Um do outro E cada um Tem a sua função Ei Olha para quem está Ao teu lado Diga Não entra Na veia Do outro Se Deus prometeu Vai fazer Agora é o chefe Eu falo Pastor Com um pouco De propriedade E falo Com orgulho Trabalhei profissionalmente 38 anos Ainda sou vinculado A uma usina De açúcar Chamada Santa Clotilde No estado No estado das Alagoas Comecei limpando Mato Comecei cortando Cana Comecei Ajudante De trator Tratorista Motorista Um dia Teve uma palestra Para os condutores E me deram A oportunidade Eu dei uma palavra O coordenador Do curso Procurou o patrão E disse Aquele preto Tem futuro Não deu uma semana O patrão Me chamou E me entregou O cargo de chefia Agora eu era chefe De 500 pessoas Eu mandava embora E eu contratava É E eu sei o que é isso Porque quem estava Na frente Dizia Agora é aquele preto Que é o chefe Era um preto Mas não entrou Por competição Entrou Pela ação De Deus Naquele projeto Você não vê José denegrindo Os irmãos Uma vez Porque ele não foi Criado assim Como chefe Entra no radar De Deus Pela lógica O próprio Deus Era para escolher Rubens Se Rubens Não quisesse Era Simeão Se Simeão Não tivesse Era Levi E até Judá Mas o penúltimo A fila vira E Deus escolhe José Além de ser chefe Agora Deus Ele revela Algo Do futuro Tendo em vista O projeto Porque uma grande Ameaça Já vinha Mas na onisciência De Deus Deus disse Vai afetar o projeto A fome Aí diz o capítulo 37 Que Jacó envia Os seus filhos Para pastorear O rebanho De cabra De gado miúdo Nas regiões De Siquém E se os irmãos Analisaram o contexto Siquém Era uma terra Perigosa Para os judeus Para os hebreus Os irmãos Lembram que Há tempos atrás Simeão E Levi Desobedeceram Jacó E cometeram A chacina Em Siquém Matando o rei Todos os Siquemitas Então os filhos Estar ali Era uma terra Perigosa Podia haver Uma revolta Podia haver Uma revanche E como Jacó Soube Que os filhos Estar ali Chamou o chefe E disse Eu quero Que você Vá Siquém E me Traga Notícia Era o chefe De como Estão Os seus Irmãos E os animais A ordem Era Vá Veja E volte Essa era Essa era a ordem Do diretor Essa era a ordem Do pastor Presidente Vá Veja E volte Com notícia Porque o chefe Não pastoreava Ele daria O cuidado E trazer a notícia E ele vai Com esses fins A Bíblia diz Que quando ele vai Que chega Em Siquém Não encontra Ninguém Deus mudou A rota do chefe Deus mudou O plano Do diretor Jacó Pela ordem Do pai Era para ele Voltar E dizer Pai Eu não encontrei A Bíblia Diz que ele Se perdeu Como eu Venho Para Camboriú E não sei Voltar Para Maceio Diga para quem Está ao seu lado É mistério De Deus Às vezes Ele troca Os caminhos De volta Para a gente Não volta mais A Bíblia diz Que ele andou Errante Perdido E encontrou Um homem Que disse Eles não Estão aqui Eu ouvi Eles dizerem Que ia descer Para Dotan Olha o projeto Olha o projeto Olha o cuidado De Deus Siquem Está fora Da rota Do Egito Se José Fica em Siquem Não passava Caravana Para o Egito Mas Dotan Tem cisternas Dotan Tinha água Para animais Era rota Para o Egito Então Jacó Era Siquem Era Siquem E Deus Era Dotan Em prol Do projeto Ele desce Quando ele desce Os irmãos Sabem a história Agora eu não vou Até detalhe Que esse não é O meu objetivo Observem Note isso Jacó Envia um Para dez Jacó Envia um Para dez E ele se revolta Pelo cargo de chefia Veja que a primeira coisa A primeira coisa Vem o sonho Mas depois Ele rasga O cargo de José Ele destitui De forma traiçoeira E sem explicação Joga o menino Na cisterna Na razoabilidade humana O menino Era novo Grita Pede ajuda Cantora Mas a fúria Não deu ouvidos Porque o projeto Era missionário O projeto Era preservar vidas Resgatar vidas As caravanas Vem As caravanas Vem E agora Além de traído É vendido E sendo vendido Perde todos os direitos Ele poderia ir Ele poderia ir para qualquer lugar As caravanas Podiam decidir Mas o lugar escolhido De Deus Era o Egito Era a maior potência Então Então desce Para o Egito Os irmãos Têm que voltar Para casa Mata um animal Pega a túnica Do chefe Molha no sangue Do animal E volta Para casa Para o pai Primeira coisa Chegaram antes Do chefe A ordem Era para o chefe Chegar E eles não Mas eles chegaram E o chefe não Apresenta uma túnica De sangue ao pai E diz pai Encontramos essa túnica Do teu filho Até o nome Escondem O pai agarra E eles dizem Possa ser que um animal Feroz o destruiu E o pai chora O choro do pai A aflição do pai Não sensibilizou-os A contar a verdade Veja que o capítulo 37 Mostra uma reunião fúnebre Eles fazem um culto fúnebre O capítulo 37 Termina dizendo O pai chorando E dizendo Vou chorar A morte Do meu filho Até o mundo Dos mortos Até eu morrer também Então a partir daqui Quem falava em José Teria que dizer Em memória Em memória Em memória O projeto faleceu Olha para quem está Do lado Diga eu estou com dó De quem pensou Que eu estava em memória Projeto de Deus Não morre Ele vive Como ser humano Eu e você Sabemos Que eu estou com dó Que eu estou com dó